Demorou, mas finalmente resolvi falar sobre elas, êêêêê! Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre minhas luzes, tentar explicar da melhor forma possível qual foi o processo que minha cabeleira usou no meu cabelo e responder algumas perguntas que muitas pessoas vêm me fazendo sobre elas. Bom gente, hoje de manhã eu fui no salão da minha cabeleireira, enchi o saco dela pra ela me explicar tudo sobre minhas luzes, então eu vou tentar repassar pra vocês tudo que ela me explicou. Isso não vai dar certo. O processo que ela usou no meu cabelo foi o de papel alumínio, não tem segredo nenhum. Oi gente, primeiro minha cabeleira fez uma escova no meu cabelo todo, mas eu fiz em uma mecha só pra demonstrar pra vocês. Gostaram do meu piteado? Tô arrasando. Bom, depois de fazer mechas no meu cabelo inteiro, ela separou as mechas que teriam luzes e as que não teriam. Sempre uma sim e uma não, por exemplo. Depois de passar o descolorante, ela fechava o papel alumínio. Arrasei. Bom, quando ela achou que o meu cabelo já tava não tão bom, ela lavou meu cabelo com um desamarelador da Alphaparf sem amônia. E pronto, eu saí linda e maravilhosa do salão. Não. A mistura que ela usou pra descolorir foi água oxigenada da Amandio, volume 40, uma tinta da Alphaparf, loiro, platinado, acinzentado e um pó descolorante. Bom gente, agora eu vou responder algumas perguntas que me fizeram, que na verdade foram respondidas pela minha cabeleira, porque eu não entendo nada de luzes. E a primeira pergunta foi, qual é a cor natural do seu cabelo? Bom, o meu cabelo é um castanho exatamente da cor do meu olho. Segundo a minha cabeleira, é um castanho claro. A segunda pergunta foi, prejudica muito o cabelo? Sim, prejudica. Porque querendo ou não, você vai modificar a cor natural do seu cabelo por meio de um processo químico. E o cabelo com luzes sempre vai ser mais ressecado que um cabelo natural. Tem como fazer alto luzes e acertar na primeira? Claro que tem. Assim como tem chance de eu ganhar na Mega Sena, ser filha do Mr. Catra. Zoeira, gente. Até porque eu não quero ser filha do Mr. Catra. Um profissional de confiança. A não ser que você arrisque seu cabelo na mão de qualquer um. Aí tudo bem. De quanto em quanto tempo é manutenção? Bom, vai do crescimento de cabelo pra cabelo. E o retoque é feito só na raiz. Quais são os cuidados após as luzes pra não ressecar tanto o cabelo? Bom, pra você que faz hidratação só de década em década, eu sugiro que você compre uma máscara de reconstrução e outra de hidratação profunda. Minha cabeleira indica a máscara reconstrutora da Sherry. Pro meu cabelo eu não comprei nenhuma máscara específica porque eu sigo o cronograma. Então eu tô sempre fazendo reconstrução e hidratação toda semana. Então meu cabelo nem sofre. Outra dica que minha cabeleira deu é comprar um leave-in com protetor solar, evitar sol, piscina e praia em excesso. E se for o caso de um cabelo muito, muito ressecado, fazer uma cauterização pra selar os fios. Meu cabelo é muito preto, nunca mexi na cor dele e quero fazer umas luzes caramelo. Dá pra fazer isso sem descolorir? Não, não dá pra clarear o tom de um cabelo sem descolorir. Mesmo que seja com uma água oxigenada de volume baixo, você vai ter que descolorir. O que fazer pra um cabelo preto que será descolorido não ficar laranja? E se ficar loiro, o que fazer pro fio não ficar elástico? Bom, cada caso é um caso. Minha cabeleira indicou que você procure ajuda profissional e muito provavelmente você vai ter que fazer uma decapagem. Bom, minha cabeleira indica toca só pra pessoas de cabelo curto e liso. Por quê? Porque se o cabelo for longo, é capaz da cabeleira puxar mechas mais finas, mechas mais grossas. Se o cabelo for longo, também fica muito difícil de puxar uma mecha inteira sem quebrar. Vai quebrar seu cabelo todinho se for longo. Ou seja, toca indicada só pra cabelos curtinhos e de preferência lisos. Bom, gente, é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, mostra pro seu avô, pro seu avô, pro seu tio. Espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Se eu não esclareci, comente a sua dúvida no comentário que eu vou tentar responder. Ah, comente suas dúvidas nos comentários, né? Jura. Enfim, beijo.